Elvi Santana na voz O meu violão Pra que eu possa tocar aquele modão Ó o modão antigo que não ouço mais Aquela canção bonita e falta que me faz Ó a saudade da molesta, daquela boiada Todo fim de semana tinha vaquejada Vou dar um jeito logo de voltar pro meu sertão Toda vez que penso, dói no meu coração Vou dar um jeito logo de voltar pro meu sertão Toda vez que penso, dói no meu coração Vou voltar pro meu sertão Vou voltar pro meu sertão Lá tem vaquejada, não voltei, tem porrazão Vou voltar pro meu sertão Vou voltar pro meu sertão Lá tem mulherada que encanta o coração Vou voltar pro meu sertão Lá tem vaquejada, não voltei, tem porrazão Vou voltar pro meu sertão Lá tem mulherada que encanta o coração Vou voltar pra minha terrinha, pro meio do mato, onde lá só ouve o cantar do pássaro Só não posso esquecer do meu violão, pra que eu possa tocar aquele modão Ó o modão antigo que não ouço mais, aquela canção bonita e foda que me faz Ó a saudade da molesta, daquela boiada, todo fim de semana tinha vaquejada Vou dar um jeito logo de voltar pro meu sertão, toda vez que penso, dói no meu coração Vou dar um jeito logo de voltar pro meu sertão, toda vez que penso, dói no meu coração Vou voltar pro meu sertão, vou voltar pro meu sertão, lá tem vaquejada, não tem tem vozão Vou dar pro meu sertão, vou voltar pro meu sertão, lá tem mulherada que encanta o coração Vou voltar pro meu sertão, vou voltar pro meu sertão, lá tem vaquejada, não tem tem vozão Vou voltar pro meu sertão, vou voltar pro meu sertão, lá tem mulherada que encanta o coração Música